Tia! Hoje é terça-feira, é nossa aula de matemática. Estão preparados? Muito bem, vamos lá fazer a nossa oração. Vamos lá! Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem desofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-me do mal. Amém! Bom dia, coleguinha, como vai? A sua companhia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia! Tia! Na nossa aula de matemática, vamos aprender perto e longe. Perto e longe? Nesse momento, o tia está longe de vocês. Tia está aqui e vocês estão aí em casa. Mas está muito mais pertinho da família, de mamãe, de papai, de vovó. Não é isso? Vocês estão mais perto de vovó, de papai, de mamãe, do que de tia. Tia dá aula aqui e vocês assistem aí em casa. Tia colocou uma florzinha aqui para indicar a vocês qual é a borboleta que está mais perto da flor. Muito bem! Olha ela aqui! E tia também quer que vocês coloquem a borboleta longe, perto da flor. Olha aqui! A borboleta vai bater a asa e vai chegar para beijar a flor. Ela está longe. Essa daqui está longe. Essa daqui está perto. Longe, perto. Tia está longe e tia vai chegar mais perto de vocês. Tia está longe e tia chega perto de vocês. Certo? Vamos lá fazer o nosso cabeçalho. Escola Novo Saber. Professora Tia Regina. Série Infantil 4. Data dia 30 do 6. Atividade de Matemática. Escrever sempre o nosso nome completo, tá certo? Nome e sobrenome. O lado é a linhazinha. E o segundo. Faça um desenho de uma pessoa que está longe de você neste momento. Qual a pessoa que está mais longe de você neste momento? Vocês pensam. Desenha aqui, tá certo? Desenha aqui e bota o nome dela. Pede para a mamãe ajudar. Vamos dizer que seja minha avó. Desenhei minha avó e disse que minha avó estava longe de mim. Não é isso? Muito bem. Agora vamos fazer a chamadinha. Vamos lá. Beijo e até a próxima aula.